Eu sou o Raul, pode me chamar de Deus, estamos aqui no espaço do Juta e de Abota. Sou aqui, eu sou o papai do Sobento Cavalo, esse aqui é o baterista grande. Nós estamos aqui pra falar um pouco sobre a nossa cultura, a nossa cultura, a nossa cultura. Nós temos mais um pouco aqui a falar. Então, somos a camarada de cara, de cavalo, é uma banda punk aí, em subúrbio, faz uma paulista aqui na Maragíba, aqui, o nosso grupo de Totó, uma louradinha com a bosta, assim, na Pizarra Neymar, com os caras de anticrosto, de punk, falando sobre as mazelas sociais, sobre guerra, resistência punk. Nós estamos aqui pra falar um pouco sobre a nossa cultura, a cultura de rua, mano. E é isso aí, fala sobre o dia a dia, sobre todos os problemas, sobre os problemas caos, principalmente sobre os gritos animais, o que vem acontecendo, os maus tratos. E é isso aí, mano. E o outro é assim, meu caralho. É, o silêncio é a morte. Era, era. Nós vamos lá.